Durante dois anos, uma guerra total na Ucrânia. Nesta semana, os Estados Unidos aprovaram a venda de 138 milhões de dólares em equipamento atualizado para os sistemas de defesa aérea ROC da Ucrânia que combatem ataques de mísseis russos. No seu discurso, Estado da União, no mês passado, o presidente Joe Biden disse que a Ucrânia precisa do apoio dos Estados Unidos para enfrentar a invasão russa. Se alguém nesta sala pensa que Putin irá parar na Ucrânia, garanto-vos que não o fará. A Ucrânia pode deter Putin se estivermos ao lado da Ucrânia e fornecermos as armas de que necessita para se defender. Desde o início da invasão, a administração Biden impôs sanções a indivíduos e entidades da Rússia e enviou 75 mil milhões de dólares em assistência à Ucrânia. Filho do imigrante ucraniano, Stephen Kassels, diz que votará em Biden. Assistir à guerra, observar Putin e observar as pessoas com as quais, infelizmente, o presidente Trump se alinhou, pelo menos emocionalmente, para mim, é muito assustador. Uma conversa entre o presidente russo Vladimir Putin e o então presidente Donald Trump. É uma honra estar consigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Durante a sua presidência, Donald Trump manteve um relacionamento próximo com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Cinco anos depois, ele o chamou de gênio por invadir a Ucrânia. O jornal Washington Post escreve que Trump disse que iria acabar com a guerra pressionando a Ucrânia a celer terras à Rússia. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, chama tal afirmação de uma ideia primitiva. Num comício recente, Trump recordou uma conversa que manteve com um dirigente de um país que não tem feito os pagamentos da NATO à Ucrânia. Se não pagarmos e formos atacados pela Rússia, você nos protegerá? Eu não protegeria. Na verdade, eu os encorajaria a fazer o que quiserem. Biden e Trump divergem muito sobre como acabar com a guerra na Ucrânia. Caroline Levitt é secretária da imprensa nacional de Trump. O presidente Trump fez uma promessa ao povo americano e podem confiar que ele a cumprirá para acabar com a guerra na Ucrânia e negociar um acordo de paz com ambos os lados. E é por isso que Isaac Geir, de New Hampshire, diz que votará em Trump. É muito importante para mim que fiquemos fora de quaisquer guerras no exterior, mantenhamos os nossos gastos militares baixos e tragamos as nossas tropas de volta para casa ou as mantenhamos em casa. Entretanto, um projeto de lei para enviar 60 mil milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia encontra-se estagnado na Câmara dos Representantes.